Olá, eu sou o Emerson Dóxia Curitiba e hoje vamos falar um pouco sobre receita oftalmológica. Muitos clientes chegam até a nossa loja com a sua prescrição médica e tem ali vários números marcados pelo médico e gera muita dúvida. O que eu vou ter que usar de óculos? É uma miopia, é uma hipermetropia, um astigmatismo ou uma presbiopia? Hoje vamos tentar fazer você entender um pouco melhor a sua receita do seu óculos. Aqui temos o esboço de uma receita. Então, a receita se divide basicamente em três partes. Você pode olhar a sua receita, vai ter gravado o grau esférico, o grau cilíndrico e a adição. Nos óculos visão simples, que no caso seria de miopia, você terá marcação médica numérica apenas neste campo. Sendo miopia, a sua marcação sempre vai ser negativa. Sendo hipermetropia, a sua marcação vai ser positiva. Neste campo cilíndrico, ele é um campo praticamente específico para o astigmatismo. Ele vai vir sempre negativo, acompanhado de um eixo. Este eixo pode ser de 0 a 180. A adição, ela é um fator de multiplicação. Ela soma-se ao grau de longe para se formar o grau de perto. Lembrando que, em caso de ter astigmatismo, ele sempre vai estar acompanhando a presbiopia. Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor a sua receita. Só reforçando, quando o grau é positivo, é hipermetropia. Quando o grau é negativo, ele é miopia. E este campo específico para o astigmatismo. Algumas curiosidades que possam gerar em cima da receita oftalmológica. Peço que venha até a ótica curitiba, se continuar alguma dúvida. E para fazer um orçamento, sem compromisso. Estamos em dois endereços. Na Rua Rio Grande do Sul, 928. E na Avenida Brasil, ao lado da Riachuelo.